E nesta quinta-feira, servidores do Departamento de Trânsito de Mato Grosso paralisaram os serviços. A categoria reivindica a reestruturação física e de pessoal da autarquia, que representa a segunda maior arrecadação do Estado. Os detalhes na reportagem de Ana Maria Ferreira e Carlos Augusto. Entre as reivindicações estão o plano de cargos, carreiras e salários aos servidores e toda a reestruturação da autarquia. E tem mais. Hoje o nosso grande problema, principalmente, além de toda a defasagem de escolaridade que tem em relação à estrutura do DETRAN, nós temos uma estrutura organizacional que não corresponde mais à nossa realidade. E nós temos muitos cargos de chefia exclusivamente por indicação política que proporciona a descontinuidade dos trabalhos, que colocam, às vezes, pessoas que não têm capacidade técnica para estar em determinada função. E tudo isso prejudica a nossa política de segurança do trânsito, que o DETRAN vem lutando há vários anos para implantar. E isso resulta na violência que nós estamos tendo do trânsito nas ruas. Outro assunto da pauta é a derrubada do veto do governo do Estado a um projeto de lei do deputado estadual Antônio Azambuja, do PP. Esse dispositivo legal determina que cerca de 50% dos recursos arrecadados pelo DETRAN seja investido em melhorias das unidades e em campanhas em prevenção a acidentes. Mas, de acordo com o secretário de administração, o Paiaguás já possui um posicionamento sobre esse assunto. O governador vetou. Agora não é um projeto de lei que diz respeito só ao DETRAN, diz respeito ao Estado como um todo. Então, o veto foi feito, porque o governo entende que toda a arrecadação do Estado deve ser compartilhada pela conta única para ser dividida entre o Estado todo. E, por este motivo, vetou o projeto de lei. Agora ele se encontra novamente na Assembleia para o veto ser analisado. A paralisação chamou a atenção do governo, que através da Secretaria de Administração e da Casa Civil, convocou uma reunião para negociar o retorno dos servidores ao trabalho. As reivindicações dos servidores, elas vão ao encontro daquilo que pensa o governo do Estado, de que o DETRAN precisa de melhorias, de que o DETRAN precisa atender bem aos seus usuários e que os servidores precisam estar satisfeitos para poderem atender com maior qualidade a todos aqueles que buscam o DETRAN. De acordo com o secretário, do início do ano até agora, cerca de 14 milhões de reais foram repassados ao DETRAN para manutenção de todas as unidades no Estado. Informação questionada pela categoria. Talvez tenha sido repassado hoje, então, porque atualmente nós estamos sem material de expediente, sem material de consumo. Nós não estamos tendo copo descartável aqui, nem sequer para o usuário tomar água quando chega aqui. O secretário de administração também não soube explicar a razão da precariedade no funcionamento do órgão no Estado. É exatamente isso que nós vamos agora buscar saber, junto com a equipe econômica, junto com a diretoria do DETRAN, porque repasses foram feitos, valores foram repassados ao DETRAN. É certo que havia muitos restos a pagar ainda da gestão 2012. Então, são esses números que estão sendo levantados e serão apresentados para a diretoria do sindicato, de forma transparente, de forma democrática, para que nós possamos, inclusive, receber dos servidores, que são aqueles que vivem constantemente o DETRAN, que possamos receber deles sugestões para a melhoria das atividades aqui no órgão. Nesta sexta-feira, os trabalhos no DETRAN já estão normalizados. Na próxima semana, na segunda-feira, já está agendada uma reunião com a Secretaria de Administração e também com a Casa Civil para que seja apresentada uma contraproposta por parte do governo do Estado e com relação às reivindicações desses servidores. Se essa contraproposta não atender a essas reivindicações, uma nova paralisação já está agendada para terça-feira. Essa decisão foi tomada por meio de votação realizada no final da tarde desta quinta-feira no auditório da autarquia, logo após a reunião com o secretário de Administração, Francisco Filipe.